Uma ordem judicial pede a desocupação imediata do local onde está sendo construído o Centro de Tratamento de Toxicômanos, que fica no bairro Planalto. O centro tem o objetivo de atender pessoas em tratamento contra as drogas. Mas as obras estão paradas desde 2012. Os moradores disseram que, na inutilidade do local para a finalidade exposta no projeto de construção, pelo menos que seja usado para dar abrigo a quem não tem. Há cerca de 20 famílias ocupam canto a canto da construção há vários dias. A ordem judicial pede 24 horas para que a desocupação seja feita de forma pacífica. O local de fato está abandonado como nós podemos constatar. Foram vários anos até chegar a essa estrutura que não foi finalizada. Agora, os moradores que estão aqui querem, de fato, a garantia de um lugar para morar. Dona Lucinéia vai conversar conosco. Dona Lucinéia, vocês querem um lugar para morar e a chance de negociar com a prefeitura, é isso? Com certeza, porque eu estou falando aqui em nome de 20 famílias, 21 crianças. Para onde é que a gente vai? Essas crianças todas, o povo, a prefeitura, o juiz, entendeu? Quer colocar todo mundo no olho da rua. Para onde é que a gente vai? A habitação não acolheu. Era para ter uma reunião dia 5. Não teve. Adiou para o dia 11. Que justamente hoje, quando foi ontem à tarde, ela ligou. Dona Jocélia ligou. Falando que ia adiar para quinta-feira, dia 12, a reunião. Por motivo de doença, que ela estava doente e que ia para uma conferência. Justamente, quando foi 4h40, foi a hora que ela ligou. Quando foi 5h20 da tarde, chegou o oficial de justiça com Glaucio, aqui na porta, entregando a intimação. Está aqui a intimação. Para a gente desocupar em 24 horas e falando o quê? Se a gente não desocupasse a área, que ia cortar o Bolsa Família das pessoas que estão aqui, que nós não íamos ter direito a benefício nenhum. Todos aqui têm Bolsa Família? A maioria. A maioria tem Bolsa Família. A gente não está invadindo aqui. A gente quer um espaço para morar. Porque aqui, os pessoal aqui, a gente não está todo mundo desempregado. Nós estamos vivendo. A semana passada chegou uma pessoa caridosa aqui, doou uma cesta básica, dividindo para todo mundo e ainda cobrando de cada morador que está aqui, 500 reais por dia de multa se a gente não desocupar a área. E aí, o que vocês podem... O que vocês querem, na verdade, é negociar para ter a garantia de um local para morar. É um local para morar. É isso que a gente quer. A gente está lutando por moradia. A gente não quer nada, porque a gente sabe que isso aqui é um órgão público. Estava abandonado desde 2012. Entendeu? A gente limpou. Você pode ver que está tudo limpo aqui. Cada qual nos seus cômodos. Não teve vandalismo. Não teve nada da parte de vocês. Não, não. E no papel está escrito que eles vieram retomar aqui duas vezes. Não. Vieram conversar, marcar uma reunião. A gente presenciou assistente social aqui dentro. Eles falaram que ia resolver o caso com nós e agora querem botar todo mundo na rua. Como é que fica essas famílias? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.